Sucesso! Beleza! Este é que é o Salão Vivo pra você! Alô, meu povão! Vamos embora! Olha o sucesso! Mais um sucesso! Oi! Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empanzinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empanzinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com litro de coca Depois não dei mal Chamaram a ambulância e me levaram para o hospital Chegou lá no hospital O doutor mandou ficar peladão No braço não aplicou o soro Na minha bunda aplicou a injeção Na hora que ele aplicou A minha barriga roncou Deu um peito e caguei a mão do doutor Ontem eu comi pipoca com sal Olha o sucesso! Fiquei todo empanzinado Tô mal, 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 mal Vamos embora, meu filho! Fiquei todo empanzinado